É muito importante estar participando de projetos que ampliam, que eu não conseguiria fazer sozinha. O encantamento veio desse coletivo. Tem que ser bom pra mim e tem que ser bom pra outro. É uma resistência ser uma marca de roupa sendo um empreendedor preto no Brasil. A partida pra criação foi as cores do Olô do Maré. Então essa coisa, Bahia, Rio de Janeiro. Tá para o Jim, Caçadores Unidos. Não tem como não remeter ao nosso grande caçador Oxóssi. As palavras orientadoras, balanço, leveza e legado, vieram muito da história do Afoxé Machambomba, né? A parceria, o Mercado Livre, a Pera Preta, os outros empreendedores, isso tudo tem uma força imensa. Essas são as possibilidades de apresentar pro mundo coisas que abracem mais do que a gente tá acostumado.